A Secretaria Municipal de Saúde convidou a União das Associações de Moradores de Pato Branco para uma reunião debatendo as estratégias de combate ao mosquito vetor da dengue. São 45 bairros no município de Pato Branco e as autoridades do setor de saúde querem através dos presidentes das associações de moradores fazer um efeito de multiplicação nos bairros para que todos levantem a bandeira da guerra contra a dengue. Os números atualizados no estado do Paraná já indicam 10 mil pessoas contaminadas pela dengue no estado. Segundo a secretária Márcia Fernandes de Carvalho, o combate à dengue é um dever de todos. Agora é nosso apelo a toda a população patobranquense de que isso é um problema de todos nós e que a partir de agora, para quem ainda não ouviu, que nós possamos estarmos todos fazendo essa luta, primeiro dentro do nosso próprio território, das nossas casas e depois a gente vai olhar para o entorno. Mas se cada um fizer a sua lição de casa, isso já nos ajuda imensamente. O diretor do Departamento de Vigilância Sanitária, Wilson Brau, destacou algumas ações que podem ser realizadas por todas as pessoas para evitar que a cidade seja acometida de uma epidemia da doença. Nós temos muitas cisternas no município e as pessoas se utilizam às vezes de baldes para coletar água da chuva e fica aquele balde. E é importante que nesses depósitos, Beto, que a população tenha o conhecimento de que o mosquito não bota os ovos na água, ele bota os ovos na parede dos depósitos. Então, para você eliminar os ovos, você tem que passar uma esponjinha nas paredes. Não basta você só trocar a água do bebedouro, só limpar a calha, jogar uma aguinha na calha, tem que consertar a calha, tem que resolver o problema das lajes, dos edifícios, os drenos, os ralos das residências. Então, esses depósitos, as pessoas estão se utilizando deles para um modo de vida.